A feira este ano tem apresentado um público superior ao do ano passado E a gente percebe a cada ano que a qualidade do público que visita a feira É realmente do setor de material de construção E atende as expectativas de quem investe e espera ter um retorno desse investimento O Brasil hoje é o segundo produtor mundial de cerâmica E há muito tempo precisava de um canal representativo para apresentar esses produtos E a Anfacer conseguiu ao longo desses últimos 10 anos Preparar uma feira que é um modelo internacional E realmente enche os olhos dos visitantes e dos participantes também A expectativa da Pointer este ano é que a marca seja reconhecida nacionalmente Já que nós estamos partindo a fábrica em Alagoas este mês E esperamos que o investimento feito aqui na feira Seja traduzido no reconhecimento da marca e da proposta de trabalho da Pointer no mercado cerâmica Fra educating por verificar que primeiro Chick-Aron e, por favor, se inscreve no canal e as notifications da finança E atende as notificações do nosso assistir E atende oング Arend Bevölkerung E atende as notificações do nosso canal E atende as notificações que será